Vem, 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 vem piranha, vem, 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 bem, bem safada E a edit aumenta original, é a fonte as puras porra Porra, porra Vem, 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 Bota, 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 bota no cuposo E te chamo de cadela 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 E aí, de aumento original É a fonte das puras porra Vamo foder piranha Iranha, piranha Bensa, 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 bada Bensa, 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 bata Bensa, bensa, bada Bota, 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 bota no cuposo E te chamo de cadela E te chamo de cadela Vem piranha E te chamo de cabelo E te chamo de cabelo E te chamo de... E aí, esse é o meio da original É a fonte das puras burras E aí, esse é o meio da original